No Açores hoje vamos até à cidade da Horta, venha connosco visitar a coleção de conchas de Benavides, neste caso de Robert Benavides e também de Raimundo Burr, que está patente no Banco de Artistas. O Açores hoje foi testemulhar a beleza desta mostra e hoje é nosso convidado, o Diretor Regional dos Assuntos do Mar, Filipe Porteiro, com quem vamos conversar sobre esta exposição e também sobre outras atividades. Muito boa tarde, Filipe Porteiro, obrigada por estar na nossa companhia a partir dos estúdios da Horta. Como é que surgiu a ideia de se montar esta exposição desta coleção de conchas? Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e para vir aqui falar sobre a coleção de conchas enquanto uma pessoa envolvida nesta iniciativa. Basicamente, esta coleção surgiu, ou a possibilidade de ter esta coleção aqui na Horta surgiu há cerca de 6, 7 anos, creio eu, quando o Sr. Robert Benavides, quando ele veio aqui à Horta, aliás, ele vem cá e ele é descendente de 4 avós assurianos, e ele vem cá e com frequência vem cá e procurou o Departamento de Oceanografia e Pescas, então, e que propunha que aquela instituição pudesse ficar com uma coleção de conchas que ele tinha e que teria muito gosto de doar lá à Horta. Basicamente, esse foi o primeiro contato, depois trazer uma coleção de conchas para a Horta da dimensão, não conhecíamos a coleção, mas aparentemente era uma coleção com alguma dimensão, era logisticamente difícil, implicava apoios, etc. Basicamente, depois foram-se estabelecendo parcerias, parcerias com a Câmara Municipal da Horta, porque o Robert Benavides gostava de dar esta coleção à sua cidade, que ele considera a sua cidade também. Fizemos uma parceria com o Observatório do Mar dos Açores, no sentido de a potenciar, já que se pensou que aquela entidade estaria mais bem posicionada para poder dinamizar aquela coleção do que propriamente uma entidade da Universidade dos Açores, portanto, do Departamento de Oceanografia e Pescas, e fizemos uma parceria, portanto, tripla ou quadrupla, vá lá, com a Câmara, com o OMA, o Observatório do Mar dos Açores, com o IMAR, DOPO da Universidade dos Açores, e a Direção-Geral dos Assuntos do Mar. Isto foi em 2013. Tivemos a oportunidade, então, em 2013, de visitar a coleção na Califórnia, portanto, em Sonoma, onde ela estava, na casa do seu proprietário. E agora ficam várias entidades responsáveis por preservar e, sobretudo, divulgar este valioso espólio. Exato. Portanto, houve aqui um protocolo estabelecido entre estas quatro entidades, em que elas se comprometem a curar, portanto, manter, preservar e potenciar esta coleção a todos os níveis, ao nível educacional, mas também ao nível da divulgação da beleza de uma coleção de conchas, e da beleza da natureza, vá lá. E, portanto, achou-se bem e estas três, quatro instituições assinaram um protocolo nesse sentido. E quantas são, no total? É possível ter-se um valor total do número de conchas que estão nesta coleção? Sim, é possível. É possível, essencialmente, porque esta coleção está muitíssimo bem catalogada. Quer dizer, todas as conchas foram compradas, vivas, portanto, não há conchas encontradas na praia, são de excelente qualidade, de grande, bonita dimensão, do estado de conservação ótimo, e todas elas foram classificadas e têm etiquetas, e, portanto, sabemos o local onde foram apanhadas, sabermos a profundidade, a data, por quem, etc., com método, etc. E, portanto, esse catálogo que permitiu era um catálogo em papel, portanto, em fichas de cartão, e que depois foi, entretanto, quando a coleção chegou cá e foi disponibilizada ao público, apresentada ao público, o catálogo foi todo digitalizado. E, assim, soubemos que a coleção tem à volta de mais de 5.500 espécimes, portanto, mais de 5.500 conchas, e tem à volta de 4.000 espécies diferentes, portanto, algumas espécies têm conchas repetidas, para além de uma biblioteca temática de apoio à própria coleção, e, portanto, esta é a dimensão verdadeiramente impressionante desta coleção. Agora, esta riqueza e a beleza também desta mostra fica nos Açores, e é possível visitar esta exposição até o final de novembro, este valioso contributo que foi cedido à Cidade da Horta e também à direção regional. Estamos a falar aqui, certamente, de algumas espécies mais raras, e também é dado a conhecer aos visitantes como é que surgiu este gosto e esta paixão pelo antigo proprietário, como é que nasceu este património, que hoje em dia é este espólio que estamos a ver neste momento. Basicamente, a história que o Rob nos contou, e que aquele e o Raymond Burr, que eram um ator famoso de Hollywood, o Robert também trabalhava em Hollywood, mais como produtor, mas que tinham uma ilha nas Fiji, e costumavam muito viajar para aquela parte do globo, portanto, para o oeste asiático. Entretanto, no Havaio, o Raymond Burr tinha estado, durante a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã, tinha estado lá, portanto, a animar as tropas, vá lá, como aquilo tem um nome específico, portanto, foi numa missão americana visitar as tropas no Havaio. Entretanto, conheceu um piloto militar que, depois da guerra, se instalou nas ilhas do Havaio e decidiu fazer uma empresa para poder explorar os recantos daquelas ilhas magníficas, os recantos inacessíveis, através de, portanto, de helicóptero. E, assim, o Robert e o Raymond fizeram uma visita a uma praia remota e isolada e virgem daquelas ilhas, daquele arquipélago, e, quando aterraram, descobriram uma concha. Portanto, é a concha que nós chamamos a concha número um, que está em exposição, e que, desde então, pensaram, ficaram impressionados pela beleza, ou sensibilizados pelo encontro daquela concha, e ficaram sensibilizados para começar a fazer uma coleção. Desde então, eu penso que isto foi à volta de 1963, e, desde então, começaram a compilar conchas, principalmente até à morte do Raymond Burr, em 93, mas, depois, menor quantidade, é verdade, mas o Robert continuou, portanto, a angariar novas espécies e novas conchas para a sua coleção. Basicamente, este foi o início. É possível esta mostra vir a ser enriquecida com outros exemplares, agora, claro, com o contributo de outros colecionadores? Sim, acho que é possível. Para já, uma das coisas que eu acho que era interessante para valorizar esta coleção é que ela, praticamente, cobre uma área tropical, onde a diversidade de conchas é maior, de conchas costeiras, essencialmente, que é maior. Portanto, toda a barreira do Indo-Pacífico, Sudo-Oeste Asiático, também Caraíbas, algumas do Pacífico Leste, portanto, das costas da Califórnia e das costas do Oregon e daqueles estados ali, poucas do Atlântico e muito poucas do Mediterrâneo e desta zona envolvente o Atlântico Nordeste. Por incrível que pareça, e embora tanto o Raymond como o Robert visitam as ilhas desde os anos 70, os Açores, mas nunca conseguiram encontrar ninguém que lhes fornecesse conchas da região. E, portanto, a coleção não tem conchas da região. Penso que seria muito interessante para já fazer, acoplar a esta coleção, uma coleção de conchas da região, até que poderia servir de comparação para, em relação, quer dizer, à diversidade total de conchas e o que é que nós temos e comparar essa diversidade local com a diversidade à escala mundial. E penso que isso poderia ser uma grande mais-valia, também, em termos educacionais e de sensibilização das pessoas para a conservação do meio marinho e, no caso concreto, das conchas e dos moluscos em especial. E depois de terminado o tempo de visita a esta coleção, a esta exposição, qual é o percurso que este espólio terá? Como é que poderá ser acessível a outros? Ou é possível também chegar a outras ilhas? Bem, eu penso que, para já, depois desta exposição que termina em 30 de novembro, é fundamental que a coleção, porque neste momento são tão expostas à volta de 10%, 10% a 15% da coleção. Quer dizer, naquelas vitrinas todas que estão no Banco de Portugal, só conseguimos mostrar 10% a 15% da coleção. Para já, eu penso que o primeiro passo será encontrar um espaço definitivo, onde a coleção possa ser armazenada em termos de, com condições de temperatura, de umidade e de luz convenientes, normais para a preservação de uma coleção deste tipo. E depois penso que se deve promover coleções mais temáticas. Quer dizer, pode ser parte da coleção, ou só com uma família, ou só a explorar as formas e a geometria das próprias conchas, ou integrar outras exposições que interessem e que possam usufruir de informação transmitida através destas conchas. E até porque não, pode haver uma exposição e pode-se promover exposições, tanto aqui como noutras ilhas e até como no continente e eventualmente noutros locais, uma exposição, por exemplo, integral desta coleção, que é extremamente valiosa e que mesmo em termos mundiais é uma das mais bem conservadas e das melhores do mundo. Por isso haverá muitos projetos que irão certamente nascer à luz deste espólio. Obrigada, Filipe Porteiro. Foi um prazer tê-lo uma vez mais connosco, a partir do Sul e da Horta. Uma boa tarde para si. Obrigada. Muito boa tarde e muito obrigado pela ocasião para falar sobre esta coleção. Foi um prazer. Boa tarde. Esta exposição está patente até 30 de novembro no Banco dos Artistas, na cidade da Horta. E alguma vez parou para refletir na lógica matemática das conchas? Nós vamos fazê-lo já de seguida com o professor Ricardo Teixeira, porque está de regresso ao nosso programa, a rúbrica da matemática, ao seu encontro. Boa tarde, professor Ricardo Teixeira. Bem-vindo à nova temporada do Açores Hoje. E é época em final de verão, ligando-se precisamente a esta estação com as conchas, o mar, e aqui numa perspectiva muito ligada à matemática. O elemento central da nossa primeira rúbrica desta temporada é precisamente as conchas. Boa tarde, Vera. Boa tarde aos nossos telespectadores. Passei o mês de julho e agosto bastante agradável, onde tive a oportunidade, na sequência do convite do doutor Filipe Porteiro, em apreciar a beleza da coleção que foi acabada de referir. É uma coleção muito rica e, de facto, gostei muito de apreciar as conchas. E quando falamos em apreciar as conchas, há vários aspectos interessantes. Desde logo, notamos uma grande diversidade. E notamos uma grande diversidade da forma. Há conchas com muitas formas diferentes. Portanto, a nível da geometria 3D, da forma como a concha é construída. E também a nível dos padrões decorativos que estão revestidos na sua superfície. Portanto, há aqui dois campos interessantes de investigação e dois campos interessantes de análise, que têm a ver, por um lado, com a forma das conchas, e, por outro lado, com os padrões decorativos que encontramos na sua superfície. Por isso, nestas 5 mil, e não me recordo o número exato, mas são mais de 5 mil conchas que integram na totalidade este espólio, há aqui muita riqueza de forma. Porque todas elas são muito diferentes e têm pormenores únicos. Sem dúvida. Há imensos exemplos interessantes. Podemos fazer uma análise matemática exaustiva, quer em termos da forma, quer em termos dos padrões. Se pensarmos agora em termos da forma, recordo o trabalho de Darcy Thompson, que retoma o livro que publicou em 1917, e já nessa altura, Darcy fazia uma descrição geométrica detalhada do crescimento das conchas. É interessante verificar que o Molusco não alarga a sua concha de forma uniforme, pois adiciona material apenas a uma das extremidades da concha, que é a tal extremidade aberta ou de crescimento. E fala de maneira que a nova concha seja sempre o modelo exato à escala da concha mais pequena. E este processo de crescimento tem uma consequência matemática. Quase todas as conchas seguem um modelo de crescimento baseado numa espiral logarítmica, que Jacob Bernoulli, no século XVII, chamava a espiral maravilhosa. E, de facto, há aqui uma consequência matemática. E com base nessa descoberta, basicamente o molusco, a concha, cresce formando aqui uma espiral, é possível estabelecer um conjunto de equações, com parâmetros, e, consoante a variação dos parâmetros, nós podemos recriar, em termos de um software, podemos recriar qualquer tipo de concha, o que é fantástico. Eu penso que já estamos em condições de ver a primeira imagem que trouxe aqui ao programa. E essa primeira imagem, podemos ver aqui como a variação dos parâmetros pode determinar o aspecto da concha, portanto, a sua forma, o seu aspecto 3D. Por exemplo, em cima, no canto superior esquerdo, se variarmos um dos parâmetros, isso significa que estamos a variar o tamanho da concha em relação à sua revolução. Portanto, cada vez que há um crescimento em torno da tal espiral, a forma como a concha se alarga. No meio, ao centro, temos um outro parâmetro. E, ao variar esse parâmetro, estamos também a variar a forma como a abertura da concha é deslocada para baixo em cada revolução. Vemos, do lado direito, uma concha mais bicuda, digamos assim, e do outro lado, uma concha em que a abertura não há... Portanto, a concha, à medida que se vai abrindo, pode descer mais ou menos no movimento de rotação. E, em baixo, no canto inferior direito, há um outro parâmetro, que é o variar. Fazemos também variar a abertura da concha em relação, portanto, ao tamanho total da concha. E, de facto, temos aqui, portanto, apenas três exemplos, mas dá para dar a ideia de que, com os tais nove parâmetros, nós conseguimos, praticamente, construir as conchas todas em termos matemáticos. Aqui estão alguns modelos que eu construí. Foram feitos por mim no software matemático, um software que permite recriar a forma das conchas em formato 3D. Da esquerda para a direita, temos a Glória dos Mares, ao centro o Búzio, o famoso Búzio, e, do lado direito, o Cone. Na próxima imagem, temos uma concha interessante, a Torritela, do lado esquerdo, ao centro, a Maura e a Tigre, e, do lado direito, um exemplo de Manática. Na próxima imagem, vemos mais alguns exemplos. Todos eles, até aqui, são exemplos de gastrópodes. Temos aqui o capacete húngaro, que tem um formato engraçado, ao centro, a Ancilia, Ancila, aliás, e, do lado direito, a concha Miraculosa. Todas têm formas muito curiosas. Muito curiosas, todas diferentes. No próximo exemplo, temos, do lado esquerdo, a concha em Serpentina, que é também muito curiosa, ao centro, e acho que os nossos telespectadores estão a conhecer, é a Lapa. A Lapa comum. E, do lado direito, também é uma concha muito comum, a concha de Caval. Ora, como estava a dizer, esses são exemplos de gastrópodes, mas agora tem aqui exemplos de outras conchas interessantes. Do lado esquerdo, temos o exemplo de um cefalópode, um náutilo, que é muito famoso, ao centro, de um bivalvo, e, do lado direito, de um iscafópode. Portanto, há diferentes... A coleção, de facto, é muito rica. Muitos desses exemplos que aqui mostrei são exemplos que estão patentes na exposição e podem ser apreciados. e, portanto, em todas essas situações... É o que deve chamar a atenção do visitante, todas estas formas, cores e até tamanhos. Sem dúvida, sem dúvida, porque não temos a noção, mas há umas conchas muito pequeninas, outras muito grandes e a sua forma também é muito interessante. Eu produzi aqui duas pequenas animações para mostrar aos telespectadores que o modelo dos tais nove parâmetros produz a concha a nível do software, tal como se estivéssemos a mexer nela na realidade. Temos aqui o exemplo do Buse e, portanto, estamos a ver ou a rodar aqui o modelo que foi criado é como se estivéssemos a tocar no Buse na realidade. Portanto, é um modelo bastante próximo da realidade que é construído com expressões matemáticas e com um determinado número de parâmetros que vão variando. Normalmente são nove. Se quiséssemos também incluir espinhos, nódulos e estrias que algumas conchas têm, tínhamos que juntar mais cinco. Ficámos com 14 parâmetros. Portanto, uma grande variedade de parâmetros. O próximo exemplo que também trago a nível da animação é o náutilo. O náutilo ainda existem espécimes vivos no Oceano Pacífico, atualmente. Tem um significado matemático particular. Se fizéssemos um corte ao longo da concha iríamos ver a tal espiral que eu falei, espiral logarítmica. É, de facto, muito interessante do ponto de vista matemático e, de certa forma, relaciona-se com os números de Fibonacci e com o número de ouro que já falámos aqui no programa. Eu trago aqui um exemplo de um náutilo, de uma coleção da minha avó paterna e queria só mostrar aqui à Vera e aos nossos salários espectadores. As conchas são também um fascínio que existe na sua família? A minha avó paterna gostava muito. Tem uma coleção muito... Tinha uma coleção muito rica que, entretanto, já passou aos netos e este é um exemplo que gosto muito, que costuma estar na minha secretária e é um náutilo. Tem um grande simbolismo matemático. E aqui podemos fazer 3D, mas ao vivo e a cor, mostrando a forma desta concha. Como é que depois, quando visitou esta exposição, que aqui acabamos também de visitar através de imagens, que está batendo no banco dos artistas, o que é que o fascinou? Foi a diversidade, de facto? Ou o arco-íris que elas nos oferecem à vista pela cor e pela forma? A diversidade de forma e das cores e dos padrões foi algo que me fascinou. E, em alguns casos, foi a primeira vez que vi algumas conchas que já tinha modelado no software. Era a primeira vez que estava a ver ao vivo as conchas que já tinha criado os modelos. E, de facto, é muito interessante. Até agora falamos na forma, mas não menos interessante, como a Vera referiu, tem a ver com os padrões. Os padrões que podemos observar na superfície das conchas. E esses padrões, é interessante, formam-se por princípios de reação-difusão. Da mesma maneira como se formam as ondas no oceano, as dunas num deserto e até o modelo é muito próximo da forma como se propaga uma epidemia, por exemplo, de gripe. É interessante. São modelos de reação-difusão, são modelos diferentes, modelos matemáticos diferentes, baseiam-se no que nós chamamos de equações diferenciais derivadas parciais, mas é também possível recriar os padrões que vemos por esses princípios de reação-difusão que vemos nas conchas. E eu trago alguns exemplos que também estão patentes na sua maioria na exposição para dar uma ideia aos nossos telespectadores. Vemos aqui, nesta figura, algumas conchas em cima, desde logo, uma concha em que as riscas que aparecem são perpendiculares à apertura da concha. A apertura da concha é ali a base daquela concha laranja e, portanto, essas riscas são perpendiculares. No exemplo de baixo, as riscas já aparecem aos pares, uma pequena diferença. No próximo exemplo, em cima, vemos outra situação onde agora as riscas são paralelas à apertura da concha. Portanto, outra forma de ter aqui os padrões. Também podem ser oblíquos, ou seja, podem aparecer na diagonal em relação à apertura da concha. E vamos ver alguns exemplos na próxima imagem em que, em vez de linhas contínuas, temos linhas de pontinhos. E esses pontinhos, mais uma vez, em cima, podem aparecer na diagonal ou podem aparecer na horizontal, alinhados, portanto, com a apertura da concha. Nos próximos exemplos, não menos interessantes, vemos aqui uma situação e isso acontece em algumas espécies. Os padrões são gerados por uma oscilação da deposição de pigmentos. Em algumas regiões, a deposição de pigmentos ocorre muito rapidamente. Noutras, em intervalos de tempos mais longos. e produz, então, aquelas riscas contínuas alternadas por momentos em que se percebe bem a formação dos padrões. Embaixo, também temos uma situação onde as linhas de pontos alternam com linhas contínuas. Os pontos fundem-se e, portanto, temos a outra situação. É um efeito mais artístico. Exatamente. E ainda mais artístico, Vera, temos na próxima imagem, a última que eu trago para mostrar aos nossos telespectadores, uma situação interessante porque a palavra padrão não implica necessariamente uma regularidade, ou seja, uma repetição. E aqui temos dois exemplos interessantes, que até vou dizer os nomes científicos, a Oliva Porfíria e o Conus Marmórios, em que não há, é um padrão, mas não é de repetição. Portanto, no fundo, aqui conjuga-se ordem e caos, o que também dá, de certa maneira... Parecem muitos corações. Exatamente, parecem, mas não há um coração que se repita uniformemente. Há uma mistura de ordem e caos e são conchas muito bonitas e a coleção, em causa, tem muitos exemplos interessantes dessas conchas. Sem dúvida. Para se fazer este levantamento, isto implica um trabalho muito minucioso de observação, mesmo que a concha tenha um tamanho relativamente grande, como esta que nos trouxe, mas para se encontrar estes parâmetros tem que ser feita uma análise minuciosa, tem que observar-se, como costumam dizer, com olhos de ver. Sem dúvida, Vera. Eu passei dias e dias, em alguns casos, a encontrar os parâmetros certos para dar origem àquela concha específica que sabia que existia na coleção. Aliás, também baseei-me no trabalho do professor Jorge Picado, um professor da Universidade de Coimbra, foi o meu professor quando eu estudei em Coimbra, que tem um trabalho muito interessante sobre as conchas marinhas, facilmente se encontra também na internet, se fizerem uma pesquisa, e na parte dos padrões, também no livro de um investigador, Hans Meinhardt, que é muito conceituado e que também dedicou uma vida inteira a descobrir as equações de reação-difusão para construir esses padrões. Já abordou esta questão das conchas e dos padrões decorativos e da modulação aos seus alunos. Qual é a reação que depois eles acabam por perceber que há também matemática nestes ornamentos marinhos? Por acaso ainda não abordei, mas a verdade é que uma das disciplinas que tenho a minha responsabilidade é uma disciplina dada ao curso de Biologia e ao curso de Ciências do Mar da Universidade de Açores e ainda hoje a Vera passou um bicho para a cabeça. Vou mostrar-lhes a forma como a matemática pode ser útil, mesmo nessas áreas, na modulação, quer da forma, quer dos padrões que revestem as conchas. E terá a oportunidade de futuro de conhecer todo o espólio que integra esta exposição, as mais de 5 mil conchas e fazer um trabalho desta natureza. Eu tenho muito interesse. Aliás, quero agradecer à Carla Damas, ao Rogério Feio, à Noelia Rios e à Esther Pereira, para além do Dr. Filipe Porteiro. São a equipa que está por trás da organização da exposição e tenho todo o gosto em continuar a colaborar e, de facto, essa exposição ali está patente apenas um pequeno 10% da coleção. Há muitas conchas interessantes que todos nós podemos apreciar. E quem sabe numa próxima rúbrica não desterirá e não nos desvendará um pouco mais sobre esta questão das conchas. Obrigada, professor Ricardo Teixeira. Foi um gosto tê-lo novamente no Açores. Hoje voltamos a ver-nos dentro de duas semanas. Fica com a mindade. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. As conchas e os padrões curativos destes ornamentos marinhos a fechar em Ossores hoje desta segunda-feira. Contamos consigo novamente amanhã às 5, continuação de uma excelente segunda-feira. Tchau. 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 Tchau.